Mas o lance é o seguinte, eu queria muito falar com vocês, uma parada que a gente ainda não entrou nesse programa, que é sobre música periférica. Eu queria muito falar sobre música periférica, porque música periférica é uma parada que, juro, é a música que eu mais amo escutar. Eu também. A música que eu mais gosto, tipo, briso, é música periférica, mas do Brasil, assim, sabe? Tipo, sou apaixonado no Felipe Boladão, sou apaixonado, tipo, MC Primo Careca e muito funk, assim. Eu queria saber, tipo, onde vocês buscam, onde vocês se alimentam, assim, da relíquia, sabe? Mano, a gente vem muito de uma... a gente trabalha muito a nossa memória afetiva, a gente tenta lembrar, porque a gente... Era rata de baile. Nossa, desde nova, então a gente viveu muitas fases do funk no baile, mas numa perspectiva, tipo, hoje que eu namoro com o Kian, que também é louco por essa... Muito funkeiro, sim. Só que ele é da Baixada e ele é MC há muitos anos, então ele... O jeito que eu sou com rap, ele é com funk, tá ligado? Ele escuta os bagulhos mais antigos que nem todo mundo vai gostar, porque ele entende todo um conceito por trás. Só quem tava lá entende algumas coisas, né? É. Só quem... E aí, é engraçado como é uma perspectiva diferente, porque ele tem uma perspectiva das músicas mais conscientes, de umas músicas que não necessariamente tocava no baile em São Paulo, quando eu ia, quando eu ia pra Elisa, quando eu ia pra lugar. É o acesso do underground lá mesmo, né? E eu era... eu gostava de dançar pra caramba, então é uma perspectiva mais de funk e putaria, de alguns funk conscientes, mas o que chegava pra mim... É uma perspectiva diferente. É uma perspectiva diferente. Mas eram específicos, né? Tipo a época da MC Beyoncé, da Ludmilla, entendeu? Vocês curtiram essa época forte? Nossa, Pocahontas. Mano, um dos melhores shows que eu fui na minha vida foi do K9 também, mas o da Galera das Popozuzas, do Cavalesca. Essa é uma expressão. Porque era muito diferente, tipo assim, como a gente assistia muitos shows de funk, a Valesca, o Galera das Popozuzas era outro nível. Porque tipo assim, sabe quando as minas chegam, tipo, tudo parece caro? As minas todas eram cavalona, de academia, cabelão caro, roupa... Elas faziam os filmes inspirados nos da Beyoncé. Era muito anos atrás, era difícil, hein? Era mesmo, nossa... Showzão, tipo assim, coreografia, tipo assim, dá pra ver que tipo, elas eram a Beyoncé do... Era trabalhado, né? A gente comprava os DVD da Furacão 2000 na feira, ficava dançando... Meu pai trazia pra casa, mano. E quando ficava com a capa diferente, só que era o mesmo. Faziam isso? Faziam! Direto! Eu comprava muitas vezes o mesmo. Você acha que você é um novo? Ansiosa, né? E o funk é o bagulho que é o mais tipo, mano... Já tava pra frente há muito tempo. No que ele se assemelha ao hip hop é nesse bagulho dele ser versátil e de ser camaleão, dele transformar qualquer coisa, reinventar qualquer coisa, tá ligado? Só que eu acho que ele tá muito mais perto da música jamaicana, porque os mano, tipo assim... Mas o G.W. é um mestre do ritmo, Deus do ritmo. Ele não precisa do beat, parça. E o beat só faz ele... Então isso se assemelha muito aos caras jamaicanos, tá ligado? O G.W. parece que é uma máquina de flipada, né? Nossa! É, mano! O G.W. O G.W. Se ele junta com alguns jamaicanos do dancehall, o bagulho vai sair. Mano, o G.W. eu já ouvi G.W. A última dele com o Musão. Puta que pariu. Mas tá prévio ainda ou já lançou? Mano, tá prévio. Musão mostrou pra mim, mano. E aí